Compramos pela internet um saco de boxe Nas instruções dele tá falando que não é pra pôr areia não, que é pra pôr serragem Aí a gente pediu lá na Madeireiras, deram um saco de serragem pra nós, agora a gente tá enchendo E foi uma poseira na minha cara, eu tenho alergia e nessa hora eu fiquei rindo Mas depois eu fiquei com tanto chiado nos pés, gente, vocês não tem noção Eu falava, fazia assim E eu que falava, parece duas crianças, sempre brincando, sempre brigando Eu tava feliz demais por ele, porque desde quando a gente casou ele sempre falava Eu queria tanto ter um saco de boxe e hoje ele comprou, graças a Deus Ele sente muito saudade de fazer Muay Thai E na época que ele era solteiro, ele fazia Muay Thai, sabia gente? Quando eu conheci ele, ele tinha tanta elasticidade e força física no corpo Que ele drobava o corpo e abraçava as canelas, de tanto que ele treinava Agora ele tava limpando o saco aqui com a minha blusa Aqui em casa não é perto dos panos nem tudo, então tudo que precisa limpar, limpa com roupa mesmo Emarrou a corda na trave, tá balangando pra ver se tá forte Colocou o saco e o David já tava estreando ali com as luvinhas de lã mesmo Mais o saco batia nele do que ele batia no saco E o Fabio sempre, sempre tenta me ensinar, mas não leva jeito pra essa coisa não E não vem